E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui invadindo os bastidores do programa do Domingão. Eu sou a Renata Longaray, repórter do Faustão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que vai rolar hoje. Vamos lá! A gente tem o Ding Dong com uma turma super animada da nova novela que vai estrear dia 22, novela das 6 horas, vocês já vão descobrir quem tá aqui. A gente vai ter também quem chega lá e as videocassetadas. Mas vamos ao que interessa, a gente vai fazer um game com a galera hoje que tá super bombando no Instagram, que é Eu Nunca e Eu Já. Vamos ver se a galera é sincera? Vem comigo! Olá! Tô invadindo a ti! Olá, eu sou velha aqui. E aí? Olá, eu sou velha aqui. O que que é? O que que é? O que que é isso? Tudo bem? Você já invade sem avisar nada. Tudo bom? Tudo bom? Gente, a gente vai fazer uma brincadeira com eles. Vamos ver se o povo é sincero? Vocês já ouviram falar na brincadeirinha que tá rolando no Instagram? Eu já e Eu Nunca? É isso aí! Eu já! Eu já! Eu já! Levanta a plaquinha! Eu já! Vamos lá! Galera, uma pra cada um aqui. Eu já trabalho com ti, já falei, ó, sinceridade. E aí? É a estreia pra... Pra minha estreia. A novela de análise das pessoas, né? Muito obrigada! Muito obrigada! E vocês estudaram? Não, 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 eu nunca! Ah, já é, já é? Tô brincando, tô brincando, não é não? E o ritmo que vocês gostam? É esse, meu. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de uma de rolinbo. Ó, porque... Jura? Juro. Júri... É, 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 é... Eu vou ficar com a Vanessa, inclusive, não tá pensando a gente trocar aqui. Mas eu acho que hoje vai ser me fino, então eu acho que é meu desenho. Ou não, eu vou falar com a gente, eu acho. Eu acho que é melhor a gente não jogar, né? É o outro. É muito difícil, música depende do dia, né? Se você acorda e quer escutar um rock rock, às vezes você quer ouvir uma coisa mais calma, um sertaneio, uma sorpresa... Tem umas coisas assim, todas mais agarradinhas, tem rock rock, tem um negócio assim, eu gosto muito de tudo. O que você está achando de Midomi, que está trazendo uma galera que fez muito sucesso na época dos anos 80, anos 90? É legal relembrar, né? Eu fico emocionada, pelo menos ali no palco. Acho que na produção você, acho que todo mundo gosta de me ouvir, um pessoal que às vezes... A gente lembra das músicas, mas a gente lembra não, né? Porque você é um garoto novinho, hein? Eu não lembro. Na minha época, já é o Rodrigo. Na verdade, eu sou bem mais novo que o Rodrigo. É só a barba, né? É, eu venho de outro país, então na verdade eu não estou redescobrindo, eu estou descobrindo. Conhecendo um pouquinho da história, né? Tem muita coisa que eu não conhecia, exatamente de música. É muito legal, tem muitas coisas que precisam mesmo ser revistas. É muito legal. É legal para uma geração, né? Sensacional. A gente tem a tendência de ficar repetindo muito a mesma coisa. É legal que o Faustão está trazendo essa... Está reivindicando, né? E quando vão para o palco, geralmente voltam a fazer sucesso. Traz, né? Traz toda a galera. Traz toda a galera. Tem esse poder de reentrer de novo. Exatamente. A galera se mostra de novo e depois continua se apresentando fora daqui. Então é maravilhoso esse trabalho. A gente vê o pessoal saindo também do toque emocionado, sabe? Chorando. Falando, nossa, obrigada, estou revivendo. E traz lembranças, né? Também. O que aquela música representava para a galera que escutou. E é legal para a gente ver a mudança de tempo que tem também, né? Nossa, uma música hoje já é outra coisa totalmente. E você tem um artista que você conheceu novinho, né? É de repente ele é mais velho. Alguns que ainda fazem shows, outros que já tem outra vida. Mas deixa eu perguntar, pode ser que tenha pessoas atuais também? Tem. Isso é uma coisa boa para a gente. Isso é uma coisa boa para a gente. Aí a gente atacou. Aí a gente atacou. Não é só de lugar não. É igreja. É, não é? É na espada, na espada. Eu acho que eles me trazem para esse jogo. É a segunda vez ou a terceira também. Eles me trazem só para eu fazer a parte animada da coisa. Por quê? E um cara assim, difícil, atrás da música. Todo mundo sabe que eu não vou acertar. Acho que o caí é difícil. Mas olha só, eu sou pé quente. Eu sou pé quente. É isso aí. Já vai já. Tá? Aqui ela sabe tudo. Não, mentira. Eu sou só bugó, na verdade. Você canta, gente. Vai cantar hoje no palco. Você não tem que cantar aí agora. Não, mas você pensa que você está musical. Pode cantar. Pode cantar. Pode cantar. Pode me dar uma câmera na hora. Você pode cantar. Eu vou ficar assim, sim, cara. Cabaco ou Jason? Já cantou? Você já cantou? Já cantou? Já, já, já. Nunca. Nunca. Eu não sei se eu estou entendendo. É ruim mesmo. É ruim. Não é legal. Vanessa. Não? Vanessa já. Vamos começar nosso joguinho? Vamos. Vamos. E falando em domindão, falando em quadro de programas, eu quero saber quem aqui já torceu durante a dança dos famosos? Ah, ele vai ter o primeiro. Eu já. Ele invadiu o palco. Eu lembro. Eu participei também. Também. Eu também participei. E torci. E torci. E torci. Foi, né? Eu fui até... Cara, eu fui o único em dança que eu e a minha bailarina, a gente caiu. Ao vivo. E mesmo assim, não perdemos. Foi muito bom. Vocês passaram. A gente passou. A gente foi até quase a final. Na verdade, a gente ficou em quarto lugar. Não foi pra final. Mas a gente foi... Foi bem. Foi bem. Diz que não entende de música, mas entende de dança. Não. Dançar eu curto. Música também. Quem sabe... Eu te falei que eu... Eu só curti uma coisa. Curtir é uma coisa. Saber. Saber. A campainha. É completamente diferente. E o auditório todo sabe super. Vocês já viram isso? Mas é bom. Quando a gente tá na pressão... Quando a gente tá na pressão... O problema é quando a gente tá na pressão... A cabeça não... Esse é o problema. Você tá no palco. Ali você começa a escutar. Você não escuta direito. Não consegue. E a plateia tá ali, ó. De boa. Não é com ela. Já vai perdendo. Não vai lá. A gente já fala. Agora eu tô esperando muito... Dessa ajuda da plateia. Sabe? De sinais. Qualquer coisa. A gente também é, gente. A gente vai precisar ajudar. Tô esperando assim. De coração. Eu, Rodrigo. É um olho no Faustão e um olho na Matalha. Gente, não pode. Fica bem claro. Não pode colar. Eu olho lá embaixo pra falar. Galera, não pode. Não pode. Não pode. Esses pobres... Não pode. Pelo amor de Deus. Não pode fazer essa carnagem. Faça isso. Olha o pedido dele. Quando ele estiver olhando muito pro lado, já sabe. Não. Às vezes eu tô olhando só assim... Tipo... Vocês vão olhar pra mulherada lá no auditório e vão... Não. Não. Gente, e agora? Acaba casando. Dançar na frente da TV durante o Dança dos Famosos. Quem já? Na frente da TV... Não, não, não. Acaba sendo em casa? É. Em casa? É. Não. Eu já. Eu já. Eu já, porque eu tinha turma que dançava comigo. Eu sabia que biografia. Eu ficava durante isso. Ficou assistindo a dança, não. Vibrei, mas dançar junto... Dançar não. Já? Eu já. Não foi legal, mas eu dançou dessas. Tentei. É. Vamos lá. Arquivo confidencial. Alguém já participou aqui do arquivo? Eu já. Tu? A Vanessa? Eu não. Não? Já chorou? No arquivo? Assistindo algum arquivo assim, já se emocionava? Ah, já. Já, já. Isso aí é? Eu já. Eu já. Com certeza. Traz umas histórias muito... É sentimental. Vamos lá. Caí no público. Caí no público. Caí no público. Caí no público. Eu só... Eu fui na frente da vida inteiro, né? Eu falei, mentira. Todos eles já caíram no público. Vai, conta uma história triste. Onde? Já caiu. Conta. Bicho. Assim, a gente restora com as pessoas que estão sendo sincera. Uma vez eu caí dentro de um laguinho no shopping. Uma fuma em Brasil. Eu era mais novo, cara. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Tá, mas é a minha mulher. E eu achei que não estivesse água. E eu pulei. Sério? Sério. A minha história era conhecida, né? Basta você pegar, vai na internet e descobre. Estou lá eu caindo que nem uma beleza. Eu peguei a bailarina. Eu peguei a bailarina. Eu peguei na bailarina e terminei a dança. Na marra. Também tinha aqui. Quantos milhões assistiram aqui o programa? Muitos. Eu peguei, né? Mas é isso. E vai pra final. Eu caí numa novela, na verdade. Que acabou indo pro... Falha Nossa. Falha Nossa. Falha Nossa. Falha Nossa. Não era Falha Nossa na época. Era outro nome. É bem antigo. Porque era no Cravia Vasa. 2000. 2000. E era um incêndio que a gente tava apagando. Uns baldes. Não sei o que aconteceu. Malama, malama, malama. E eu fui jogar o balde. Foi gravado. Já era. Não, repetiu várias vezes ainda. Aliás, depois desse Vivo, com certeza essa semana vai dar muito a pena lembrar no video-show. É. Sugeriu que um dia... Não, eu assim, direto na minha vida. Ela tá com paria de quem cai direto. Acabou de cair aqui, entrando na nossa camada. Não caiu. E a gente perdeu. Quem viu que fui eu. E assim, meus amigos, eles sempre estão ali pra... Tá aqui, né? Eu tô sem... Eu sempre... Tá sozinha. Levanta. Tá tudo certo. Não, ninguém merece. Gente, agora isso é quente. Quem aqui já mandou nudes? Ah, sacanagem. Não vale mentir. Ih, tá com uma carreira. Ele tem levantou a panela. Ele tá pensando demais. Eu nunca... Eu já... Eu já... E ela volta na metade. Boa, hein? Não, não. Tenta ter seu rosto. Eu sou muito sincera, entendeu? Sinceridade. Sincera. Gostei, gente. Ah, bora de mentir, Julia. Ah, bora de mentir, Julia. A Júlia, bora de mentir. Eu acho que aqui rola muito. E ele não duvida do parceiro dele. Bora de mentir, Julia. É sim, é sim. Já começou, já rolou ali, já é a dupla. Já tá defendendo. É, tá bem suspeito. Gente, essa é tensa. Briguei em redes sociais. Não, tá maluco. Nunca? Olha. A gente tem a galera da paz aqui. Perdei meu tempo brigando em redes sociais nessa cara. Ai, mentira. Eu já. Já, já, já. A Nessa é a nossa rainha. A Nessa é a nossa rainha. Ela briga em redes sociais. Ela não é nude, gente. A Nessa. Eu sou uma pessoa do vida, gente. Como é? Eu nasci depois de... É... Eu preciso dizer com fabrica? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só que dá tempo de a gente fazer mais uma aqui. Vamos ver. Ai, essa também é tensa. Essa já... Já rolou no palco do Domingão essa pergunta. Revirei o celular do namorado, marido ou das coisas namoradas. Não. Caído isso. Só brinca aí. Não. Você tá louca? Não, eu vou falar aqui. Revirar o quê? Ficar virando pro seu... Peraí, peraí. Não, né? Esse revira. Esse... É... É... Então... Já que eles foram todos sinceros... Eu não... Já? O quê? Já revirou o celular? Olha, faz muito tempo lá. Ah! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Faz muito tempo que foi a semana passada. Faz muito tempo que foi a semana passada. Semana passada. É, faz um mês, já. Dois meses. Já, 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 já. Mas não... Finalizando a nossa live, então. Também tô contigo. Eu já. Eu sou dessas. Sem querer. Sem querer. É aquela coisa que você viu. A senha. É uma dica. O seu olho já tava ali. O que já aconteceu? É mais forte. A pessoa vai pro banho e deixa o celular desbloqueado. O que foi? Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Então, gente. Querem saber mais? Vai lá. Seis horas. Começa o Domingão. E essa galera animada vai tá lá no Ding Dong. Vamo ver se eles são bons. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver mesmo.